Hoje eu vou falar, olha aqui, eu vou falar de um assunto que vai tocar lá no fundo do coração de vocês. É, você não precisa saber medição para trabalhar com agentes químicos. E, na verdade, o que eu vou te falar é muito mais importante do que isso aqui. Se você sabe apenas fazer medição para agentes químicos, você não é um profissional chave e valorizado dentro do nosso mercado, tá? Então, presta atenção nisso que eu estou te falando. Olha, se você entender de outras coisas da área de agentes químicos, que não é só fazer medição, isso vai virar a chave para você na área de higiene ocupacional. Os profissionais que têm a capacidade de enxergar a higiene ocupacional, além de medições, são os que sobem, são de cargo, são promovidos, ganham melhor, as suas consultorias alavancam resultados, voam e etc. Isso é diferencial. E, como vocês verem aqui, isso é a minoria do mercado, tá? A minoria. A minoria. Todos estão... A maioria do mercado está buscando atrás do próximo pulo do gato da NR, ao próximo pulo do gato do... Como é que chama? Do decreto 3048 e por aí vai. Todos estão buscando isso daí. Mas quando a gente quer... Eu quero trazer hoje uma das principais ferramentas e tomadas de decisão que você precisa ter para você alavancar sua carreira. Cara, você não... Poucas pessoas vêm aqui. E eu quero te falar uma coisa real. Recentemente, eu fui convidado para um processo seletivo, tá? Um processo seletivo para higienistas ocupacionais de uma grande empresa. De uma grande, grande, grande empresa. E... Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Me abordaram por meio do meu LinkedIn. Eu produzo muito conteúdo na área de higiene ocupacional e etc. E uma headhunter, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, é headhunter. Uma headhunter chegou até mim. Falou assim, Leandro, vi que você é um perfil, você é higienista ocupacional. Eu estou precisando de um para uma empresa XYZ. Você tem interesse de participar do processo seletivo? Eu disse, cara, deixa eu ver como é que é esse negócio. E eu estava nesse processo aí até... Em boa parte, eu cheguei até na parte final, até que a gente decidiu não prosseguir, tá? Porque, você sabe, meu negócio está aqui, né? Mas eu queria avaliar. E aí, eu estava conversando com essa headhunter. E ela falou assim, olha, Leandro, eu tenho que ser bem sincero com você. Essa vaga já era para ter sido fechado há quatro meses atrás. Quatro meses atrás. E nós não conseguimos, porque a gente não encontra um profissional no mercado que atende os requisitos. A maioria dos profissionais que a gente encontra só sabe falar de NR, só sabe falar de insalubridade, não sabe controlar risco, não sabe reconhecer risco, não sabe... Eles só sabem, querem fazer remedição e querem fazer laudo. Só que nós estamos implementando um programa global de higiene ocupacional e a gente precisa de alguém especialista no tema. E você tem um perfil e tal, chegou para mim. Aí, nosso ano avança. Só para vocês terem uma noção, qual que era a faixa salarial. E eu queria ir o comentário de vocês aqui. O salário base ali, girava em torno de 15 mil reais por mês, mais vários benefícios, plano de saúde, vale alimentação, porrada de coisa. Bônus no final do ano. Bônus financeiro de até três salários no final do ano. Olha para você ver. E aí, eu queria te perguntar, esse salário estaria bom para você? Sério, eu quero ver. Esse salário seria um bom salário para você? Até quem empreende aqui me fala. Me fala aí se um salário desse, porra, se é um bom salário ou não. Eu queria trocar uma ideia com vocês. Isso. Eu considero um bom salário. Eu não acho que é um salário baixo, não. Eu considero um bom salário. Para a área de H1. 15 pau. Mas quem que conseguiria chegar lá? Tinha exigência de ser engenheiro de segurança? Não. Tinha exigência de ser técnico de segurança? Não. A única coisa que eles queriam é que era, eles queriam um higienista ocupacional. não um medidor de risco. Não um medidor de risco. Quando que você precisa fazer medição? Quando você já tem que tomar ação? Quando você tem que controlar o risco direto? Esses são pontos que, durante toda a minha conversa lá, foi ficando claro. Eu participei desse processo. Eu tinha o intuito de conhecer mais o que o mercado estava buscando. E eu tive a oportunidade de conversar com o diretor da área, o higienista ocupacional responsável pela área. E eles foram criteriosos. Era isso. Eles precisam de alguém que vai além. E olha para vocês verem. Eles ficaram mais de seis meses procurando, porque a vaga era para ter sido fechada há quatro meses atrás, em junho. Então, eles já estavam há três, quatro meses procurando e não achavam esse profissional com facilidade. Aí eu dei o banco de dados dos alunos do método H-Fácil que tomara que saiam alguém de lá. Tomara, tomara, tomara que saia alguém de lá. Mas olha para vocês verem. O mercado hoje, ele demanda um tipo de profissional que ele não está tão disponível aí. Tanto é que a gente fala dessa live aqui, olha. Falei para vocês. Ah, põe aqui a social NR15, insalubridade. Esses dias eu fiquei pé da vida lá nos meus stories. Uma porrada de gente. Botei uma caixinha de perguntas. Falei lá, concorda ou discorda? Só pergunta de insalubridade. Não teve uma pergunta de HO. Só insalubridade. Aí eu falei assim, eu fiquei pé da vida e postei um story lá. Falei, gente, vocês têm uma mega oportunidade de fazer uma porrada de perguntas boa? Vem me perguntar só de insalubridade. Olha como que é a mentalidade da galera. Olha como que é a mentalidade. E aí eu te falo, as pessoas falam, ah, o mercado de HO não dá oportunidade. Ah, o mercado de HO não tem oportunidade. Não tem? Ou você não está preparado para chegar nessa oportunidade? Só para você ter noção. Hoje eu acabei de assinar um termo de confidencialidade. É confidencial. Eu não posso nem contar quem e qual que é o trabalho. em que eu vou ajudar uma empresa aí, consultoria do Leandro, consultoria do Leandro, na tomada de decisão a respeito de um produto deles, a respeito dos riscos que esse produto pode gerar para os usuários finais. E eu cobrei 50 mil reais. E foi aprovado. Então eu te falo, gente, isso é o Leandro fazendo medição? Isso é ficar fazendo medição? Não, porque higiene ocupacional é gerenciar riscos físicos, químicos e biológicos por meios de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então eu quero dar essa introdução, eu quero dar essa chamada aqui para vocês, para vocês começarem a entender aonde que vocês têm que se posicionar nesse mercado. E o que falta para vocês se posicionarem no mercado que paga bem. Porque no mercado está em busca de profissionais que são valorizados. A outra consultoria que eu dou para uma grande empresa aqui na região de BH, eles têm nove plantas no Brasil, eu estou elaborando todo um manual, a diretriz, o escopo de higiene ocupacional dessa empresa no Brasil, e nós vamos levar isso para a Colômbia em breve. a reclamação do gerente corporativo de segurança do trabalho. Leandro, eu preciso que você venha aqui e padronize esse negócio, porque eu não consigo nem achar a empresa de consultoria de segurança do trabalho e higiene ocupacional que me faça um bom serviço, porque eu não tenho padrão. As pessoas não entendem. E eu tenho certeza que a grande maioria dessas empresas, ao se baterem com o manual, que nós estamos desenvolvendo lá não vão conseguir não vão conseguir executar o serviço.